Hoje, dia 14 de dezembro, é o aniversário de 54 anos da Universidade Federal de Santa Maria. Nos seus primórdios, lá no início da década de 60, dois cursos foram os pilares iniciais da universidade. O curso de farmácia e o curso de medicina. O curso de medicina hoje é um dos mais concorridos da universidade, ou mais concorrido no caso, e estamos aqui falando com uma candidata, a Nicole, que é a candidata ao curso de medicina, para falar sobre toda a emoção que envolve prestar um vestibular para o curso de medicina. Nicole, por que você escolheu medicina? Eu não sei dizer, eu acho que é porque minha família inteira, a maior parte, minhas tias todas fizeram medicina e eu sempre me interessei muito por essa parte. Acho que foi por isso mesmo. E tu sabia que medicina foi um dos primeiros cursos aqui da UFSM, né? E como tu, prestando vestibular para a UFSM, como tu se sente nessa possibilidade de integrar a história da universidade também? É, eu sinto honrada, né? Até porque minha avó lecionou aqui, meu avô também, minha mãe e meu pai celeram aqui, então... É bem emocionante, assim. Então já tem uma tradição familiar com a UFSM. Aham. Então tá certo, muito obrigado, Nicole. Então vamos ficando por aqui, muito obrigado, continue acompanhando a cobertura do Vestibular 2014 pela TV Campos. Eu sou o Matheus de Albuquerque, aqui na cobertura da TV. Música Música